Abertura Declaro meu semblante Pensar em ti num instante Reflexo de um cristal sentido assim Seio em voar além do rito Icaro Visito o sol onde tua beleza O sussurro antecede o grito Chegamos Em asas de penas e cera O sussurro antecede o grito Chegamos Em asas de penas e cera O voo é pleno O voo é pleno Em nossa pele nua O voo é pleno 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 Em nossa pele nua O voo é pleno O voo é pleno O voo é pleno Em nossa pele nua O voo é pleno Em nossa pele nua Em nossa pele nua O voo é pleno 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 Em nossa pele nua O voo é pleno O voo é pleno Em nossa pele nua O voo é pleno 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 Pensar em ti num instante Faz calma e claro O meu semblante Pensar em ti num instante Reflexo de um cristal Sentido assim Servo mar além do rito E encano Visito o sol Visito a beleza Amém 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 Amém